Pessoal, bom dia a todos. É com muito carinho que a gente está aqui hoje para uma inauguração e a décima inauguração da Outra Farma Popular. E a gente quer trazer para vocês tudo aquilo que o Silvio Oliveira sempre coloca, principalmente como missão. Para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro se tem a Outra Farma? E a gente lá na loja recebe muita gente dizendo assim, olha, por que não tem uma Outra Farma perto da minha casa? Então hoje é um dia muito importante, é um dia histórico. E as coisas não acontecem por acaso. Sempre é importante lembrar isso, para o Vinícius, para o Bruno, para as respectivas expostas. Essa rua se chama Boipebra. Para quem não sabe, Boipebra, em Tupi-Guarani, significa dobra chata. Aí vocês vão falar para ele, mas tá louco, o que tem a ver cobra chata com a farmácia? Para quem não sabe, a cobra enrolada num cajado é o símbolo da medicina. É o símbolo da cura. Vocês vão perguntar, mas por que isso acontece? Porque lá na Grécia Antiga, os gregos observavam as cobras trocando a pele. E eles acreditavam que tudo aquilo que ficava naquela pele velha, era a doença que ficava para fora. E a cura era exatamente a renovação da cobra, que saia com a pele nova e saia andando para lá. Então tem tudo a ver. A farmácia está na rua Boipebra, porque tem a ver com cura. Tem a ver com medicina, tem a ver com remédio, com medicamento. Então isso é muito importante a gente falar para vocês. E uma coisa mais importante para todos, que a partir de daqui a pouquinho vão entrar com. Vocês vão encontrar realmente a linha de suplementos, vitaminas, minerais, cíndio de Oliveira, que é um sucesso absoluto. E o preço, gente? Preço pequenininho, com qualidade gigantesca. Então, eu peço nesse momento, em nome de um dos personagens cover aqui do Toy Story, eu peço a vocês que pensem só numa coisa, inclusive aos proprietários. Ao infinito e além. E vamos inaugurar... Tá, vamos lá então. Então, gente, vocês que estão aqui em frente ao metrô Arturo Alvim, a partir de agora, está inaugurada a Ultra Farma Popular. A partir de agora, está aqui em frente ao metrô Arturo Alvim. A partir de agora, está aqui em frente ao metrô Arturo Alvim. A partir de agora, está aqui em frente ao metrô Arturo Alvim. Pensei muito bom, porque para nós, que somos moradores aqui da Zona Leste, ficou show de bola. Porque agora nós precisamos deslocar até a Estação Saúde lá. E lá a gente tinha que sair daqui para ir para lá. E agora só tem só agradecer. Porque essa farmácia aqui, eu sou cliente de vocês, desde lá da Saúde. Agora, para mim, ficou show de volta. Então, parabéns. Vamos ao Cisna Oliveira, que continua assim. Obrigada. O Cisna Oliveira Obrigada.